Experiência do Diário do Pastor, hoje falaremos sobre os apitos. Existem vários modelos de apitos e a gente vai estar falando sobre cada um deles. Acompanhe isso! Apitos de pastoreio. Apitos para se comunicar com o seu cão, para pedir tarefas, pedir comandos. Existem muitos tipos de apitos. Não só nós vendemos, e o link está aqui abaixo, nós temos três tipos de apitos, que são os mais usados. Temos um apito de resina, que é uma resina atóxica, mais ou menos plástica, que tem um preço menor. Temos um apito de metal, de alumínio, também com o mesmo som do de resina, e ambos têm apenas um furo, como esse. O apito, o terceiro apito que nós temos, que é de metal, é um apito de dois furos. E para que cada um deles serve? O apito de resina, de um furo, e o de metal, têm o mesmo som. Têm a mesma simplicidade, a mesma facilidade de apitar. Tem a mesma altura de som, e que você consegue tirar os mesmos tons. Obviamente que o de metal, tem um som um pouquinho mais estridente, um pouquinho mais metálico. Porém, eu mesmo uso com os meus cães, qualquer um dos dois. Quando os sons são considerados uma comunicação, eu posso fazer com a boca, ou com o apito, e o cão vai entender que eu estou comandando a mesma coisa. Obviamente que com a boca, eu não consigo apitar alto. O apito de dois furos, que também é de alumínio, seria para uma maior distância, ou uma dificuldade do clima. Por exemplo, vento, ou muito barulho, e você precisa apitar uma distância muito grande, acima de 400, 500 metros. Se você vai começar, comece com o apito de um furo. O de resina tem uma durabilidade menor. O de metal vai durar para sempre, ou até você perder. Escolha a sua opção, treine o seu cão, e depois ensine para ele quais são os sons de apito. Aqui, a gente vai deixar o link para vocês comprarem, e depois, também você pode assistir nesse outro link, como utilizar esse apito, como colocar ele na boca, e como tirar sons de qualquer um dos três. Se você vai começar, não comece pelo de dois furos, comece pelo de um furo. De dois furos é um plus para quem precisa de coisas específicas. Falamos sobre os apitos hoje, quais são as diferenças, e como usá-los. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte para a gente aqui nos comentários, e a gente vai estar auxiliando para a melhor experiência com apitos de pastoreio. para a melhor experiência com apitos de pastoreio. Se você for com a melhor experiência com apitos de pastoreio, e a gente vai ficar com apitos de pastoreio. E aí